Fala aí pessoal, bom, hoje eu vim dar uma dica aqui de como desativar alguns aplicativos que vem com Android que você não usa, por exemplo, o Dropbox, o Gmail, tem muita gente que não usa o Gmail, fica chegando notificações do e-mail que você nem usa. Bom, serve também pra desativar outros programas que vem com Android, né, que você não usa, mas o ideal não desativa nada do sistema, isso não pode ocorrer de ficar dando erro em algum aplicativo. Então só desativa o que você conhecer. Caso você não conheça, você dá uma pesquisada no Google e vê pra que serve aquele aplicativo, depois você desativa, se ele não for interferir em nada e você não for usar. Bom, primeiro você vai em configurar, no caso que eu tô usando o Android 5.0, mas no caso do Android 4.4, outros, pode ser gerenciador de aplicativos. Ou é... ou pode estar simplesmente a escrita aplicativo, no meu caso que é apps. Vou abrir apps. Aqui vai estar mostrando instalados. Você joga pro lado uma vez, joga de novo, até aparecer todos. Aqui vai aparecer todos os programas que tem no seu Android. Bom, vou descer aqui, eu vou desativar, por exemplo, deixa eu ver um aplicativo aqui. Esse download, eu não uso esse download. Você dá um clique nele, pra poder abrir. Primeiro, você vem em Força a Parada. Como vocês podem ver, ele tá aberto. E eu nem uso ele. Dá um OK e vem aqui em Desativar. Ou, se ele tiver instalado alguma atualização, primeiro você vai clicar em Desinstalar a Atualização. E depois você aperta em Desativar. Desativar. OK. Você vai voltar. E vai fazer isso com os outros aplicativos que você não usa. Esse e-mail eu não uso. Faz o mesmo processo. Pode desativar esse e-mail. Não vai dar nada. Não desativa nada que tenha escrito Launcher. Porque Launcher é onde fica aquela sua grade de aplicativos. Bom, esse pesquisa aqui eu também não uso. Se eu quiser eu posso desativar. No caso de vocês, provavelmente deve ir junto com o celular, dependendo do modelo. Se for Samsung, se for Motorola ou Sony Xperia. De repente vem muitos aplicativos. De repente vem o Datin, dependendo da operadora também. Pode vir o Gmail, como eu falei. Dropbox. O Google Drive também. Que tem muita gente que não usa e fica aí aberto. Então é só você ir abrindo os aplicativos. Aqui nesse gerenciador e ir desativando. Bom, então é isso aí pessoal. Valeu, espero ter ajudado. E valeu.